No Mais Amigos, a meu lado, a pré-candidata Gisele da Maura. Gisele, como está sendo a recepção do povo, da população, nessas suas andanças de pré-campanha? A gente está muito feliz com essa data especial. Hoje estamos aqui na nossa convenção partidária, estamos aguardando o nosso prefeito para que a gente possa se direcionar para a escola lá em Cidrim. Momento importante, a gente torce toda a nossa equipe, uma equipe forte que vem caminhando com a gente. A receptividade da comunidade, da população, tem sido muito gostosa. A gente vê que isso, a gente sente que é um reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito durante esses anos, que a gente tem trabalhado, continuado a trabalhar pela comunidade. Então estou muito feliz na data de hoje, espero que a gente consiga alcançar a nossa vitória. O que está sendo mais desafiador para você quanto mulher dentro de um cenário político? A gente, na verdade, como mulher, a gente sente um certo, eu não digo preconceito porque eu acho uma palavra muito forte, mas uma resistência na questão da liderança, na questão do espaço que tem que ser destinado para nós mulheres também, porque nós merecemos esse espaço. Não é à toa que a mulher pode estar onde ela quiser. E aqui é a prova disso. A gente está nessa luta, nessa caminhada, para que a gente possa conquistar a nossa vaga no nosso legislativo e cuidar da nossa cidade. Tendo êxito nessa campanha, o que a população de Aquiraz pode esperar de você quanto parlamentar eleita? Pronto, a comunidade, a população de Aquiraz pode, com toda certeza, com plena convicção, de que vai ter uma mulher representando a comunidade, a nossa cidade, que vai trabalhar fortemente a bandeira das mulheres, da inclusão e da juventude. Bem, gente, cobertura especial das eleições municipais. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui. Obrigado.